No vídeo de hoje a produção vai nos prender em vários lugares E o nosso objetivo é conseguir escapar no menor tempo possível O jogo vai ser dividido em 3 níveis Fácil, médio e difícil E diferente dos outros desafios nesse, eu e o Nicolas somos uma dupla Então pra não perder o costume No primeiro desafio a gente tá prendendo os meninos com 100 camadas de plástico filme E esse é o nível fácil? Mano, esse aqui tinha que ser o nível mais difícil de todos Além da produção enrolar muito bem a gente com plástico filme Eles prenderam as nossas mãos e os nossos pés com silver tape Esse é o nível fácil, então podem tentar se soltar Calma, Nicolas, calma A gente tem que ir na mãe Não, Nicolas Não, não Agora a gente vai ficar aqui igual a tartaruga jogar no chão Vamos pensar com inteligência Eu tô sentindo que esse plástico tá começando a sair do meu ombro Se a gente tentar dar que nem uma cobra pra baixo Às vezes a gente consegue sair com ele Boa ideia, vamos tirar como se fosse uma blusa Vamos lá, Nicolas, 3, 2, 1 e tenta Opa, opa, sai, sai, sai O primeiro obstáculo do nível fácil a gente conseguiu tirar Agora falta conseguir soltar as mãos e os pés Como a gente é o time, eu acho que eu tive uma ideia Eu tenho as minhas mãos e posso tentar tirar a sua E você tenta tirar a minha Tá, você começa Eu vou tentar achar a ponta Vira o braço aqui Ai, ai, ai Boa Boa Ah, tô livre Agora que eu tô com a mão livre, acho que eu consigo tirar do meu pé Vamos lá, é só fazer igual o Arnaldo fez Achar a ponta Ah, ah, ah Tô livre Agora que eu tô livre Eu vou comer um donut Nicolas Ai, mano, ele me deixou aqui sozinho Não acredito que eu soltei o Nicolas, ele me deixou aqui na mão Compre um donut pra mim Com as mãos presas, é um pouco difícil Mas eu consigo Ah, ah Com os pés livres, a mão fica mais fácil Eu vou simplesmente pegar meu pé e Ah, ah, também consegui Pra esse próximo nível, a produção simplesmente trancou a gente no quarto da minha mãe E tem um problema nisso tudo A mãe do Analdinho chega em uma hora E se ela chegar nesse horário, a gente tá ferrado A produção, inclusive, colocou esse cronômetro em contagem regressiva Que representa o tempo exato que a gente tem pra conseguir destrancar a porta e dar o fora daqui Então a gente tem que começar a procurar, pensando nos lugares mais aleatórios do mundo Eu já vou começar olhando as gavetas Tá, e com toda a licença, mãe do Analdo, mas... Ah, aqui não tem nada Nessa outra gaveta Ah, também não tem nada Atrás dos quadros Ah, nada Nesse Olha o outro, olha o outro Ah, nesse aqui também não Eu vou dar uma olhadinha atrás dos travesseiros Não tem nada Pera, é muito difícil procurar uma pista sem saber o que a gente tá procurando Vai, continua Ai Já se passaram mais de 30 minutos e até agora a gente não achou nenhuma pista Mas uma coisa que eu achei estranha é que tem um álbum de figurinhas meu aqui na mesa da minha mãe Principalmente eu pensei que era alguma coisa à toa Mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nele Nada, nada Ai Pera, o que isso? O álbum foi encontrado, agora encontra as figurinhas Isso com certeza é uma pista Eu vou dar uma olhada no meio desses livros aqui, velho É que é bem provável de ter alguma coisa Pelo visto não tem nada aqui Nas cortinas Nada nessa Nada também atrás dessa cortina Procura aqui nesse lado do quarto e eu vou lá pro banheiro, tá bom? Tá Eu ainda acho que deve ter alguma coisa por aqui Ai Ah, um roupão Opa Tem um Eita Enaldo Enaldo Tem um papel dentro do roupão Dá uma olhada Pronto, você conseguiu encontrar todas as figurinhas Mas apenas 6 delas tem um enigma que irá te ajudar a encontrar a chave para sair do quarto Você só poderá olhar atrás das figurinhas que você conseguir virar No bafo Tá, calhar as figurinhas Eu não sei, eu só achei esse papel aí Mas você pediu estar com elas, onde que você achou? Aqui, ó, dentro do roupão Aqui Aqui Nossa Meu Deus Você quer bater? Ah, não Você que é o rei do bafo É melhor você A gente não pode perder tempo Pra virar mais rápido você parar esse bolão em vários bolinhos menores assim E as figurinhas que eu for virando a gente vai vendo se tem alguma coisa atrás Primeiro montinho e... Aqui, ó Coisa escrita Três figurinhas Já tem alguma coisa escrita atrás O restante do montinho e... Nada 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 também Quarto Mais uma Mais outra Esses dois montinhos finais eu consigo bater com a minha técnica secreta Dois em um Três, dois, um e... Aqui, ó Mais uma Tá, Renaldinho Agora a gente tem que juntar elas e descobrir o que que tá escrito todas juntas, né? A gente tem que tentar montar Tá difícil Tenta virar elas Talvez pode te ajudar, né? Como assim, Nicolás? Virar o que tá escrito aqui atrás Não é na frente Na frente são figurinhas normais, tá vendo? Pois é, Naldinho Às vezes é pra montar uma imagem maior Dá uma olhada Essa aqui é aquela parte do álbum que tem todo mundo junto em uma foto só Pô, Nicolás, você é um gênio Essa figurinha, elas são seis Desse jeito aqui Agora a gente vira, né? Agora vira Sem embaralhar, né? E vamos virar aqui Mais arte A P4 do que que é fria? G? Não se tem Eu acho que eu devo ter montado errado Tenta agora A parte mais fria do quarto tem um segredo Tá, mas qual que é a parte mais fria do quarto? Eu sei, eu sei É aqui, é o vaso Não tem nada, a gente tá preso A gente tá preso Calma, Nicolás, calma Eu acho que eu já sei A parte mais fria do quarto é esse frigobar Que a minha mãe tem no quarto dela E pra ser mais específico É que no frigobar tem a parte que fica, ó Extra frio Eita, tem alguma coisa lá Tem alguma coisa aí? Eu acho que a gente conseguiu Nossa, foi muito fácil A gente ainda tem 17 minutos Vamos embora logo Ai, Nicolás, a gente mandou muito bem, mano Agora é só sair do quarto e... Eu acho que isso é um monte de laser E é igual nos filmes Se a gente gostar, a gente perde Eu vou ir na frente e você vem atrás de mim, tá? Tem certeza? Vamos lá Vai lá Cuidado, Leonardo Eu posso gostar na linha Cuidado, tá? Tem uma muito perto Essa aqui, eu acho melhor eu ir arrastando Cuidado, tá muito perto Ai, eu não posso gostar em nada Você tá conseguindo, Nicolás? Olha, Leonardo Eu tô com um pouco de medo Mas eu tô passando aos pouquinhos Calma, minha perna vai passar Tô indo Vem, Nicolás, vem Eu não sei se eu vou conseguir Eu tô suando já Ah, vou aí, Nicolás Vem se arrastando Vem se arrastando que dá Olha aí pra mim Eu acho que eu consegui Cuidado assim que você consegue também, Nicolás A câmera vai bater no laser A câmera vai bater no laser aqui, ó A câmera vai bater no laser Abaixa ela Consegui Mano, nem eu acredito que a gente conseguiu passar por esse caminho inteiro de laser Meu Deus, cara Pelo visto, a gente ganhou uma figurinha 4 de 10 diamante do meu álbum Ah, mandamos muito bem Caramba, mano Olha isso Agora chegou o momento da gente enfrentar o desafio difícil E a partir de agora, eu vou assumir o controle do vídeo Eu coloquei os meninos vendados dentro de uma cela de um navio pirata Em uma sala de enigmas do BH Escape Vocês terão que desvendar vários enigmas E apenas com o coração e a bússola do David Jones Vocês conseguirão sair daí Eles terão uma hora pra descobrir todos os enigmas Caso contrário Já era Podem tirar as vendas E que os jogos comecem A gente tem que sair daqui Até onde eu sei é que é o aceldo navio do David Jones A gente tem que conseguir achar esse cadeado gigante aqui, tá vendo? Uma caixa Uma caixa Um cadeado de letra Olha só, tem uma vela Uma vela Vela, vela Dá uma olhada na vela Nada, nada nessa E tem outra vela Nada nessa vela também, Nikos Olha aqui Dentro desse baú tem alguns papéis Tem muito papel Pelo que eu tô vendo Acabei de encontrar uma carta Que conta uma história de uma mulher Que ela supostamente é a prisioneira Que está pris no landezoador Um símbolo aqui E acompanha também outra carta Com outros símbolos e números de signos Isso pode ser muito importante Pra gente poder escapar daqui Não, Dinho Isso são pistas A gente tem que descobrir logo O que que é, vela Eu quero ir embora A carta que a gente acabou de encontrar Tem um símbolo E símbolo esse Que é o mesmo Dessa caixinha Que tem uma vela atrás Talvez o segredo por trás da vela Não seja encontrar alguma coisa na vela em si Talvez usar a vela Pra enxergar onde a gente não consegue ver Mas como assim? Você quer arrancar a vela dali? Pô, no mapa Talvez tenha alguma mensagem oculta Aqui nessa carta Basicamente Se a gente colocasse alguns bem pertinho Ela pode revelar alguma coisa oculta Que tá nessa carta E... Ali, ali, ali Dados Realmente era uma mensagem oculta Dados talvez Pode ser a senha desse cadeado aqui Que ele só tem letras Tá vendo? Boa E aí, Heraldinho, abriu? Eu acho que sim Boa Desenamos o primeiro enigma É... Isso aqui parece ser... Ai... Mais um enigma, Nicolas Se liga Ali na primeira caixa Nós encontramos esse quadrado Que tem essa dica Apenas duas salas Os labirintos são corretos Siga os símbolos E essa sequência de símbolos aqui Símbolos esses Que são os mesmos símbolos Que ficam em cima E que ficam nas laterais Só que o nosso tempo tá passando Eu não consegui entender A relação disso Isso, Heraldinho É basicamente um jogo de labirinto Já que aqui atrás Tava escrito Que a gente precisa de dois números O primeiro número Vai ser esse caminho Do labirinto O primeiro é o Y, não é? Certo Esse íntronzinho Então a gente começa no 14 14 O segundo é um losano com um X Que é o do lado Então a gente vai do 14 pro 30 E assim sucessivamente É só a gente seguir o caminho Caramba, Nicolas É muito complexo, mano Tá? Eu cheguei o primeiro número Seguindo todo esse caminho aqui Eu cheguei ao 76 Agora é descobrir o segundo O segundo número é o 44 Então temos 76 e 44 como números Temos que encontrar agora Um cadeado Que provavelmente vai abrir Com essa combinação Cadeado? Ah! Achei! Não, não, Nicolas A gente tem que conseguir Passar pela prisão primeiro Talvez seja esse aqui 76 e 44 76 e 44 Tá vendo? Tá 3, 2, 1 Seu sério? Abre, abre, abre O que tem aqui dentro, Nicolas? É uma madeira? Parece que é um remo Lembra que a gente tava em um navio Ou é uma flecha? Tem coisa escrita Ah, busca Ai, mano Isso com certeza é mais um enigma Arroi, Maru A busca pelas sete maravilhas Nos trouxe até aqui Isso aqui a gente tem que usar Pra alguma coisa Eu acho, Nicolas Que talvez com isso aqui Pera O que é aquilo? Uma garrafa ali com uma corda Mas o que tem a ver com esse remo aí, mano? Sei lá A gente pode tentar pegar Às vezes naquela garrafa tem água E eu tô com sede Então tenta Nossa, Nicolas Vai, vai, vai Boa 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 Olha o que tem aqui dentro Uma chave Meu Deus Talvez essa chave abra outra coisa aqui, Nicolas Talvez esse Não, não, Reinaldo Pinta a nossa cela O cadeado da cela Vamos ver se eu coloco aqui Liberdade Caramba, Nicolas Caramba, Nicolas Conseguimos A gente conseguiu sair dessa cela Como é que sai dessa parte agora? Calma, Nicolas A gente tem que pensar Aqui tem um papel pra gente anotar Tem um mapa aqui do lado E um milhão de gavetas e baús pra gente explorar Procura por aqui que eu procuro por aí Um jogo de Acho que é jogo da velha, né Um livrão Aqui tem uma caveira pirata Alguns livros Pra cá tem uma gaiola de pássaro E É pergaminho? Deve ser alguma coisa na gaiola, Reinaldo Não, esse pergaminho é nada Pô, Pernico Você acabou de achar um pergaminho Pelo visto tem uma carta aqui escrita Só uma carta, Nicolas Eu não tô conseguindo entender o que que isso pode ajudar a gente Olha no final do mapa de novo Tem uns símbolos Deve ter alguma coisa a ver com isso Vamos então procurar por esses três símbolos aqui Vem, falam assim com as iguais O quê? Corre aqui Onde você tá? Entra na chave Você voltou pra cá, Deus me livre Eu encontrei, mano, esse copinho E esse copinho Na base dele tem uma luazinha Que tava no pergaminho Aqui dentro tem o número 1 Isso é um sinal É com certeza algum cadeado Continua procurando os outros Aqui tem esse baú Eu achei tanta coisa que você não tem não sei Primeiro eu achei um outro copinho Perfeito Um terrestre antigo aqui Uma gaveta E olha aqui Mais um copinho Temos aqui os três símbolos E temos aqui os três copinhos na aula E os números dentro são 27, 4 e 1 Isso é um cadeado que abre com certeza alguma coisa, Nicolas E vamos rápido Porque caiu o nosso tempo Já passou da metade Vai Aqui, esse aqui Não bate Aqui É um cadeado diferente Também não bate O quê? Achei Achou? Aham Abriu? Abriu O que que tem aí? Ai meu Deus Tem umas pecinhas Um papel em branco Um papel em branco Eu acho que é pra soar a nariz Não é melhor, Nicolas Calma Tem uma coisa por trás Olha isso Polvo e um símbolo Ciri e outro símbolo Meduçosa e outro símbolo Peixe e assim por diante Com vários símbolos E encontramos também três pecinhas Mano, a gente tem que entender, Nicolas A relação dessas pecinhas Com isso aqui que a gente achou Tá vendo? Isso aqui, ó Parece ser tipo uma bússola Que bússola eu não uso? Não entendi Pra encontrar as coisas? Não, no mapa, Leonardo E tem um mapa bem embaixo da gente Vamos colocar essa bússola Em cima da bússola do mapa Olha só Tem uma idêntica aqui, velho Vou colocar aí, velho Vai ficar... Ah! Alguma coisa está bem bom Eu não entendi O que? Põe de volta Atrás de você Isso aqui acendeu? Acendeu agora Quando você colocou no mapa Pera, não Não é possível É, tira Isso aqui Quanto... Isso é mágica Vamos deixar isso aqui então Porque pelo visto Alguma coisa acendeu aquilo ali Quase coberta do Nicolas Dois quadros se acenderam Um com labirinto E outro com setas aleatórias E uma coisa que eu reparei Desse com labirinto, Nicolas É que tem alguns animais aqui Na porta das entradas Que por coincidência Esses são os mesmos animais Que nós temos aqui Então, Nicolas Vamos ver aqui, ó Qual dos animais Consegue encontrar o caminho Aqui desse labirinto, tá? Ah... Esse aqui... Ah... Não... O cavalo marinho Ele chega Ele chega Deixa eu ver o peixe O peixe vem por aqui E... O peixe também resolve Tá A gente encontrou então A resposta do labirinto Mas eu não entendi ainda Mano Eu acho que entendi Lembra que acenderam dois quadros? Tá vendo que ele tá Rasgadinho assim, ó E ele tem tipo um formato Dá uma olhada nesse Que tá na sua mão Ele encaixa Nesse de cima Tá vendo? Então se a gente tem O peixe E o cavalo marinho Então a gente usa Essa linha E essa linha Essas setas Podem indicar resposta Pra algum lugar Acabei de fazer as minhas anotações E olha só, Nicolas Uma outra coisa que a gente não reparou É que tem um símbolo Na frente do cavalo marinho E um símbolo estranho Na frente do peixe Símbolos esses Que eu vi nessa caixa Logo no início Dessa prisão Tá, alguma coisa Tem que acontecer aqui, Nicolas Tem símbolos coloridos E se a gente pegar Essas outras pecinhas E seguir Esse caminho Nesses símbolos Presta atenção, Nicolas O símbolo do peixe Então é esse aqui Tá vendo? E tem esse símbolo aqui Nessa caixa Eu vou colocar o Yang Eu vou colocar o Yang aqui E vamos seguir na ordem Baixo Diagonal Diagonal pra cima Diagonal pra cima Lado Baixo Chegou aqui Um R Tá, agora o outro O outro símbolo começa aqui O do cavalo marinho A gente vai pro lado Pra cima Pra cima Diagonal Lado Diagonal Lado Fica aqui no nada Será que eu segui certas anotações? Eu acho que sim Coloca os dois ao mesmo tempo agora Um deu no nada O outro tinha dado aqui Então talvez, né Aconteça alguma coisa Ai, ai O baú abriu Abriu o baú Vem cá, vem cá Tem dois negócios aí dentro A bússola do David Jones E uma caixinha Ah, a bússola a gente precisava achar Pra sair daqui Tá, vem cá Dentro da bússola tem um número 78 Tem aqui dentro Pera Tem uma pedra preciosa E um número também Também é dessa cor Algum cadeado abre com esses números Tem esse baúzão que a gente testou E ele é de número Vai, vai, vai Um, dois, quatro, seis, sete, oito Então, ele é de botão Que legal Dois, quatro, seis, sete, oito Abriu 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 Abriu, vai, vai Nossa Caraca, mano Pelo visto, Nicolas Aqui a gente abriu um tesouro E tem um mini baú Que com certeza tem alguma coisa importante aqui E pera Mano Já sei No mini baúzinho que a gente encontrou Tinha uma joia Talvez essa joia aqui Seja a porta pra alguma coisa Tem um mini baúzinho aqui Parece que eu acho perfeito pra essa joia Vou testar Ah Ai meu Deus Caiu um negócio aqui embaixo Pega, 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 pega O que que é isso? Barulho de chave Abre, 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 abre A chave do cadeado O coração Então a gente tem o coração Isso é a chave que tira a gente daqui E coloca onde? Pera Na cadeira dele? Será que na cadeira dele aqui? Não, não sei Olha aqui, Nicolas Olha aqui Eu acho que a bússola a gente coloca aqui E o coração nessa almofadinha Boa Aí o coração você coloca na almofadinha Coloca Tá Ah Ah, meu Deus Meu Deus Conseguimos A gente tá livre? Vambora Vambora Tá, tá É Parabéns Vocês conseguiram Liberdade Conseguimos E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.